O assunto que nós vamos debater hoje é um assunto muito importante e parece ser uma coisa até esporádica, que acontece raramente. Ao contrário, é mais comum do que a gente imagina. Como esse caso que nós mostramos agora em Palmeira dos Índios. Eles tinham um relacionamento extraconjugal, né? Enfim, cada um tinha o seu relacionamento e eles se encontravam escondidinhos. E aí, de repente, o rapaz achou por bem, por ter filmado alguns momentos íntimos dos dois, de pedir 700 reais em um celular da mulher para não colocar as imagens nas redes sociais. O que é isso? Sexo-storção? Extorção? Tem diferença? É crime? Vamos saber. Doutora Júlia Nunes está comigo aqui e vai explicar para a gente. Doutora Júlia, mais uma vez, muito bem-vinda. Boa tarde para você. Esse aperto de mão forte, muito bem. Doutora Júlia, a senhora acompanhou, então, inclusive, essa situação de Palmeira dos Índios. A senhora acompanha casos como esse praticamente todos os dias. Como é que é tipificado isso? É sexo-storção agora? É uma nova tipificação? Ou ele entra como extorsão? E que crime essa pessoa vai... Quanto tempo fica presa? Qual é a pena que tem? Para a gente poder explicar sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Muito obrigada. É um crime mais comum do que a gente imagina. A gente vê pouco nas redes sociais e até na TV, porque a fragilidade da mulher nessa ocasião, ela é tão grande. E o medo, o temor é gigantesco que ela acaba, que nem registra os boletins de ocorrência. A sextoção é um termo que foi dado novo para um crime que já existe. Todas as vezes que alguém for obrigado a fazer um ato ou a deixar de praticá-lo e a outra pessoa do outro lado, o criminoso, peça uma vantagem econômica ou financeira, já tipifica a extorsão. A sextoção, a única diferença é que o pedido dele é uma imagem ligada à sexualidade dessa mulher. Pode acontecer com homem também, mas é muito mais comum com mulheres. Então, se ele está pedindo para mandar imagens ou se ele está, às vezes, assim, o que acontece? Às vezes, ele obriga você a enviar imagens. Aí, é um outro crime, que é um estupro digital. Existe essa possibilidade, hein? Às vezes, ele força você a mandar o chamado nudes. Manda o nudes, manda você fazendo isso e tal para eu ver aqui. Se você não mandar um nudes atual, eu vou divulgar a relação sexual que a gente teve no passado. Então, além dele obter o passado, que a gente não sabe que tem, você disse aí, muitos deles nem têm. Verdade. Mas ele quer se munir desse novo, da nova imagem atualizada. E no caso de Palmeira dos Índios, eles já diziam que tinha, e aí, se você não me der dinheiro, se você não me fizer isso para mim, obter uma vantagem, eu vou divulgar a extorsão. Ainda tem um terceiro tipo, que se chama vingança pornográfica. A vingança pornográfica é quando nós dois temos uma relação, e a relação termina, e eu, para me vingar, eu distribuo nas redes sociais imagens suas, íntimas ou nossa. O crime mais grave de todos esses que eu contei foi o que aconteceu em Palmeira dos Índios, que é a sextorsão. A pena, ela pode chegar, é de quatro, mas pode chegar a dez anos, ainda tem casos em que a pena é aumentada. Se tem uma relação afetiva, também vai cair a lei Maria da Penha. Se houve ameaça, então ele consegue responder para um crime que, com certeza, irá dar uma cadeia, se comprovado que ele praticou todos os atos que foram ditos aí. Agora, quando você tem uma relação, mesmo que não seja o namoro, mas você mandou um nudes, e a pessoa divulga esse nudes, aí a pena é menor, infelizmente, mas pode ser aumentada, que é uma pena que vai chegar até cinco anos. Então, é isso. Em todas as modalidades que envolvam a sexualidade da mulher, uma ameaça, é crime. A gente precisa denunciar, precisa acabar com esse medo todo, porque esse agressor, ele não vai parar. Ele pede mil reais, depois ele pede dois mil reais, acaba que a mulher fica... Eu conheço, nós temos um caso de uma mulher que ficou totalmente endividada. Ela teve que até refinanciar a casa para poder dar o dinheiro. Não para, não para, só vai parar quando ele for preso. Perfeito. Vamos lá. Então, tem pessoas que querem participar desse bate-papo, nos explica para a gente hoje com a doutora Júlia Nunes. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Júlia hoje. É a Flávia Araújo, do Jacintinho. Ela pergunta o seguinte, doutora Júlia, caso seja identificada a prática de sextorção, que passos devem ser tomados? Importante a pergunta da Flávia. Importantíssimo. Como todos os demais crimes ligados à mulher, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a delegacia mais próxima. Infelizmente, o Brasil tem o costume de não proteger a intimidade dessa mulher. Então, tem que ser pedido dentro da delegacia para que seja um procedimento 100% sigiloso. Por isso que eu não aconselho fazer pela internet. Você pode fazer? Pode. Mas o ideal é você procurar a delegacia mais próxima, se você for do interior. Se for essa relação afetiva, procurar a delegacia da mulher, se você for aqui da capital, para você pedir que seja resguardada a sua intimidade de primeiro e para que você denuncie. Por quê? Porque a polícia pode pedir uma busca e apreensão do material dele, como computador, telefone principalmente, para poder tomar de volta esses equipamentos e ter as suas imagens resguardadas. Então, procura a delegacia para fazer o registro da ocorrência e conversa com a autoridade policial para que ele deixe você resguardado e que faça esse pedido de busca e apreensão. Perfeito, doutora Júlia. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Júlia Nunes, nos explica para a gente, é o Lucas Lima, do Tabuleiro. Ele pergunta o seguinte, doutora Júlia, qual a pena para quem comete esse tipo de crime? É um crime muito grave e que, graças a Deus, o Código Penal tipificou que varia de 4 a 10 anos. Então, eu espero que esse de Palmeira, inclusive, seja a pena maior, inclusive. Então, pode chegar a 10 anos e dar realmente cadeia. Muito bem, explicar disso, então, para você. O ideal é o seguinte, é ter muito cuidado, né? Cuidado com a sua imagem. Eu sei que naqueles momentos fantásticos ali, mas é muito importante que todo mundo se cuide, porque hoje essa história de celular, você vai para um lugar que você não confia ou a pessoa que você não tem tanta confiança, muito cuidado, porque hoje todo mundo está com essa história de filmar, de fazer fotos, vídeos, enfim, é um momento tão íntimo. Se fosse para ser mostrado para todo mundo, que fazia na rua, não fazia no quarto, né? Inclusive, Wilson, mesmo confiando bastante na pessoa, a gente não sabe o dia de amanhã, se o relacionamento termina, se existem conflitos, essa pessoa pode utilizar o que você tem maior fragilidade contra você mesmo. Então, independente que você seja casado, que você tenha um namoro longo, não faz as imagens. Se quer muito fazer, faz do seu celular e tem muito cuidado com ela, porque ela pode cair na rede. O ideal é não enviar, independente da sua confiança nessa pessoa. Perfeito, muito bem. Obrigado mais uma vez, é excelente bater esse papo com vocês, aprendo bastante, faz essa prestação de serviço espetacular para os nossos telespectadores, recebo carinho para a nossa grande audiência a partir de agora também com você, aqui também conosco. Obrigada, Wilson, aproveitar pela primeira vez, eu queria mandar um beijo, porque hoje eu estive no sistema prisional e a esposa, Lúcia, do diretor, disse, eu sou fã de vocês, eu digo, pois eu vou dizer ao vivo, e um beijo, porque esse tratamento, inclusive com o pessoal do sistema, sendo humanizado, é bom demais. Então vamos continuar nesse passo. Isso é muito importante. E para as mulheres, não tenham vergonha, denuncie, porque a única forma de a gente frear o agressor para que ele não cometa com outras mulheres é se você tiver coragem e me ajudar nessa caminhada. Isso aí. Beijo grande, bota a boca no trombone. Beijo mais uma vez, sucesso, até mais tarde, hein? Importante, mais tarde tem uma festa de São João, nós vamos todo mundo, importante.